Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar para vocês abrindo o ovo de páscoa do Minions que é meu malvado favorito, vem com o boneco dos Minions, esse daqui é da Lacta e o ovo tem 166 gramas vem com esse ganchinho aqui, todo o ovo vem, né? Tá bem molinho, gente, por causa do cabelo aí aqui vem mostrando alguns bonecos, alguns personagens, a embalagem que eu não abri, eu vou mostrar para vocês então ele é desse tamanho assim, mais ou menos, o tamanho do rosto, né? Um pouco menor e esse daqui é da Lacta e eu vou abrir agora para vocês, esse daqui eu paguei 39,99, 40 reais também no Extra, tá? No Mercado Extra então, se você já gosta desse tipo de vídeo, gosta de assistir vídeos de ovo de páscoa, já deixe seu like se inscreva no canal se é novo por aqui e ainda não é inscrito, compartilhe vídeos familiares com a criançada aí de vocês para ver os brindes que estão nos ovos de páscoa desse ano e ficarem por dentro de tudo a embalagem é assim, amarelinha, cheia de Minions, de várias coisas aqui tem vários linhas de poeirinho, aqui tem vários linhas de poeirinho, de várias coisas e eu vou cortar a fitinha aqui uma coisa que eu reparei também, os ovos de páscoa, né? desde o ano passado para cá, estão bem mais fáceis de abrir antigamente, os ovos de páscoa eram muito difíceis de abrir então, tipo assim, a criança ficava até frustrada, né? porque ela nunca conseguia abrir, sempre pedia para o adulto então, quando a gente abre o saco, vem o ovo e o copinho o famoso copinho que vem no ovo de páscoa e a embalagem é assim, ó vem dizendo que vem com o boneco dos Minions, ó e aí o boneco está aqui dentro então, gente, dê uma pesquisada, tá? porque eu andei olhando e os ovos de páscoa no extra está mais barato do que no americano alguns ovos que eu olhei no extra estava 40 reais e na americana está 50 esse daqui do Minions estava lá no extra de 46 por 40 com certeza no americano também esteja mais caro e aí o ovo é assim, ó do desenho tradicional e aí o Minions vem aqui dentro, ó dentro do ovo vem todo embaladinho, né? para não sujar de chocolate e esse que vem dentro do ovo, ele sempre vem todo lacradinho então eu faço aqui para não sujar, né? então uma fitinha aqui dobrando papel para poder caber ali dentro então, gente, dê uma pesquisada porque os ovos têm que querer ser algo de preço nas lojas então pesquisem que eu vi os mesmos ovos no extra e vi na americana e no extra estava mais barato tipo, no extra estava 40 e no americano está 50 mas está dizendo, ó chacoalhe o Minion para ele imitar o som imitar o som que o Minion faz, né? então ele é assim, ó é do tamanho assim da palma da mão, mais ou menos, ó é até bem grandinho e atrás tem assim, ó para você chacoalhar e fazer barulho o barulho que Minion faz mesmo no filme, né? o barulho que o personagem faz então, depois que vocês acabaram de assistir esse vai lá assistir o vídeo no canal do Abrindo Ovo de Páscoa da Ló que eu já abri mostrando a vocês é... assista também o vídeo eu mostrando os preços dos ovos que tem no mercado né? então para você já escolher o que você quer e já ficar por dentro de tudo de preço, aonde comprar que está mais em conta então esse é o Minion, ó e aqui tem, traz sim, dois aberturas para poder emitir esse som é tipo o barulho do Minion rindo, né? no caso a embalagem não tem nada demais só vem mostrando os Minion como eu já falei, é da lata 166 gramas isso é 40 reais no extra eu não vi do Minion se tem quanto estava o preço dele na americana mas eu vi o preço de outro ovos que na americana estava mais caro mas pesquisa nessa cidade as lojas que tem os mercados que estão vendendo né? e faz comparativo mesmo de preço então é assim, ó e aí você chacoalha ele e ele faz esse barulho, né? tá falando aqui, ó chacoalha o Minion para ele imitar o som aí tá mostrando a seta pra cima e pra baixo pra chacoalhar pra cima e pra baixo que ele vai fazer o som e o ovo também foi bem grandinho, né? foi de 166 gramas o da Ló que eu adoraria era só 150 então foi esse o vídeo espero muito que vocês tenham gostado então deixe seu like se inscreva no canal ser novo por aqui compartilhe o vídeo, né? me siga no meu Instagram é na nh underline paraísa com z né? porque lá eu sempre posto quando sai vídeo novo também então você correr e assistir tem vídeo também tá rolando brinde aí do Boticário então tem vídeo no canal então corre e assiste pra saber como se cadastrar também e conseguir o seu brinde totalmente gratuito tá? dessa vez é um kit não é um brinde só é um kit da Make B então corre lá e se cadastra pra conseguir o seu também e fiquem ligadinhos porque estão por vir mais vídeos de ovos de Páscoa tá? a Páscoa está só começando e está por vir mais vídeos aí que eu vou estar mais ovos que eu vou estar vou estar abrindo e gravando pra vocês ele é assim o ovo é bem grandinho um tamanho bem grandinho é mais normal mas tem uns que são menores esse daqui é maiorzinho um pouco, né? então é assim tá até sujando tem um cheiro muito bom gente tanto o ovo da Nestlé quanto o lá da garoto são os melhores, né? são bem saborosos também depende de cada um tem gente que gosta mais lá tem gente que gosta mais Nestlé tem gente que gosta mais garoto depende então esse foi o brinde que veio nesse ovo do Minhos então foi esse vídeo, né? mostrando pra vocês esse ovo de Páscoa então fiquem ligadinhos aí um beijo tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau tchau Come on!